Somos uma empresa 100% CENEPOL. Nosso papel é auxiliar na seleção e na comercialização de genética qualificada através de leilões de elite e de produção. Por isso, nós da S+. agradecemos outro ano de confiança dos nossos clientes e parceiros na nossa experiência de mercado. E já preparamos um 2019 ainda melhor com muito mais CENEPOL. S+. CENEPOL é aqui.